Uma pergunta que algumas pessoas têm me feito com certa frequência lá no Instagram é como abrir uma empresa de consultoria? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria, sou consultor empresarial há mais de 20 anos e hoje, entre outras coisas, eu me dedico a ajudar consultores empresariais que querem dar escala aos seus negócios de consultoria e pessoas que querem ingressar na carreira. Aqui no canal eu falo sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas que giram em torno desse tema principal. Se tudo isso te interessa, já se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade. Mas vamos ao que interessa. Se você tem poucos recursos, você não tem muito dinheiro para investir e quer formalizar a sua consultoria, um dos bons caminhos é criar uma MEI, abrir uma MEI, uma empresa como microempreendedor individual. Esse ano, o Senado aprovou o projeto de lei complementar, o projeto 108-2021, que autoriza a elevação do faturamento do MEI de R$ 81 mil para R$ 130 mil. Então, é uma boa opção, porque agora você tem mais limite de faturamento. Se você tem pouco recurso para começar, se você não tem muito dinheiro para investir na abertura de uma empresa limitada, por exemplo, se você não quer ter custos com contabilidade, um caminho é você abrir uma MEI. Lá no portal do empreendedor, você vai encontrar a lista de atividades autorizadas para funcionar como MEI. E entre essas atividades, você pode escolher uma atividade que tem lá que chama treinamento em desenvolvimento gerencial. Isso é essencialmente o que o consultor faz. Porque, na verdade, quando você vai para a empresa, você não vai para ensinar o empresário a tocar o negócio dele, você não tem como saber, nenhum consultor tem como saber as particularidades do negócio melhor do que quem construiu aquele próprio negócio. Na verdade, o papel do consultor é levar ferramentas úteis para auxiliar o empresário a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas, a conhecer o negócio dele a partir de uma perspectiva que ele não tinha antes. Esse é o verdadeiro papel do consultor. Levar conhecimento útil para que o empresário possa, dentro das competências que ele já possui, dentro do entendimento que ele tem do negócio dele, fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões. E, na verdade, o que é isso na prática? Se o empresário está aprendendo com você, você está ensinando algo para o empresário, o empresário está aprendendo algo com você, isso é um treinamento. Isso é, essencialmente, a transmissão de conhecimento. E a transmissão de conhecimento é treinamento, sim. Então, você pode iniciar a sua carreira como consultor, formalizando sua consultoria como MEI, Microempreendedor Individual. Agora, se você quer entrar forte já na consultoria, você pode pensar em abrir uma empresa limitada. Aí, você vai precisar de um contador, vai precisar de um endereço fiscal. Só que, mesmo nesse caso, você pode ainda ter algumas alternativas, você tem, na verdade, algumas alternativas de baixo custo. Primeiro, você pode observar se, nas regras da prefeitura do seu município, é permitido que um cômodo da sua residência seja o seu endereço fiscal. E, assim, você não precisa pagar, por exemplo, um aluguel da sala. Então, veja com o seu contador as regras do seu município, se as regras do seu município permitem que você abra a sua empresa num cômodo da sua própria residência. Se dá para fazer esse desmembramento. Essas regras variam de município para município. Então, é importante você ter um bom diálogo aí com o contador para ele te explicar se as regras do seu município permitem que você faça isso. É uma maneira também de você iniciar como empresa limitada, mas com baixíssimo custo. E mesmo que as regras da prefeitura não permitam que você, de repente, o seu apartamento, a sua casa, a sua residência, não se enquadre nas regras da prefeitura para você ter o endereço fiscal da própria residência, você ainda tem a opção de um call work. São muitos os call works hoje. No seu município deve ter, ou em algum município próximo da sua cidade, deve ter lá um sistema de call work onde você pode pagar apenas para ter um endereço fiscal. Vai ter ainda uma secretária lá para atender os seus clientes, um telefonema, uma coisa, anotar recados. Enfim, é uma maneira também de você evitar os pesados custos com aluguel de sala e manutenção da própria sala. E assim você já começa bem mais forte, porque como empresa limitada, você vai poder participar de editagens de credenciamento do Sebrae, por exemplo, para se tornar consultor do Sebrae. Como MEI, você não pode fazer isso, porque a exigência do Sebrae é que a sua empresa de consultoria seja uma empresa limitada. Sociedade é limitada por conta de participação. Mas se você entra forte, já como uma empresa limitada, você tem a possibilidade de observar se no seu estado tem edital aberto ou se você pode credenciar a sua empresa direto no Sebrae Nacional para prestar consultoria através do Sebrae. Uma grande vantagem disso é que o próprio Sebrae gera as demandas para você. Você não precisa prospectar clientes. O próprio Sebrae traz clientes para o seu negócio. Em várias outras situações, a empresa limitada te favorece. Por exemplo, participação em licitações públicas. Você precisa de uma empresa limitada. Como MEI, você não vai conseguir participar. Se você quer participar, por exemplo, de convênios com o Sistema S, Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodi, Fé Comércio, todas essas instituições que dão amparo à classe empresarial, entidades de classe, sindicatos patronais, eles periodicamente estão lançando editais, processos seletivos, projetos, convênios. Você pode participar, mas para isso você precisa ter uma empresa limitada. Como MEI, você não vai conseguir participar. Então, são duas opções aí que você tem bastante boas para iniciar na carreira. Se você quer formalizar, se você já é consultor, se ainda não é, mas pretende se tornar consultor e quer iniciar já de maneira formalizada, dentro da legalidade, ter acesso a crédito, o ideal é que você tenha CNPJ e aí você pode abrir ou uma MEI ou pode abrir uma empresa limitada, considerando, claro, as vantagens e desvantagens de cada uma. Como MEI, você vai ter baixíssimos custos, você vai ter, inclusive, baixíssimos custos com a tributação. Você paga, até pouco tempo, era R$ 59,90 por mês. Eu não sei quanto é que está agora, mas com um limite de faturamento de R$ 130 mil por ano, é um bom faturamento para quem está iniciando na carreira, você já inicia ali com um limite de faturamento bastante bom, podendo fechar bons contratos sem ter custos operacionais elevados. Agora, se você já quer entrar forte, a opção, de fato, é uma empresa limitada por conta de participação e assim você já abre novos horizontes, podendo participar de processos licitatórios, processos seletivos, convênios, credenciamentos em instituições intervenientes que já aproximam os clientes dos serviços que você vai prestar como consultor empresarial. Então, a dica era essa, espero que tenha sido útil para você, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau,